Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. A terra paga-me em vida, eu pago a terra morrendo. Eu pago a terra morrendo. E a lentejo, a lentejo, terra sagrada do pão. Eu, ei, tirola, lentejo, mesmo que seja no frão. Ver os doirados do trigo, na imensa solidão. A lentejo, a lentejo, terra sagrada do pão. A lentejo, a lentejo, terra sagrada do pão. A lentejo, terra sagrada do pão.